Na Europa, a temporada tá se encerrando. Que bola! Papi Gueye, saiu sozinho. Chegou o Danilo, Papi Gueye, limpou, bateu o Ederson! Bola a volta do lado esquerdo, dialou, tocou no Mané, bateu o Mané, que golaço! Gol! Ederson! Bola a volta do lado esquerdo, dialou, tocou no Mané, bateu o Mané, que golaço! Colasso! Gol!